A reforma do carro não exigiu apenas dedicação a ele, mas também a casa Primeiro porque ele fez alguns estragos e muita sujeira E depois porque foi necessário fazer umas rampas de acesso Para ter onde guardar quadriciclo e motos Senão ia ter moto que ia dormir na sala A Ducato passou por cima e não aguentou Isso aqui mostra a diferença entre o carro que eu tinha, que era uma Montana, e uma Ducato Não é só o tamanho, é o peso, é outra coisa O carro não vai ficar estacionado aqui, mas ele vai passar Então precisa estar resistente E aí 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 As motos couberam, as rampas ficaram ótimas Mas a dúvida agora Mas a dúvida agora Era saber qual o melhor lugar Para deixar o carro Sem atrapalhar tanto Afinal A ideia era usá-lo só aos finais de semana E aí E aí E aí E aí E aí E assim vamos dando adeus a essa pintura cheia de detalhezinhos, vai virar um verde só. E no espaço possível, não passa ali no ralo, também não dá para carregar nada, mas dá para passar com as motos aqui, até com o quadrecito dá para passar, ou seja, é um lugar que o carro pode ficar sem atrapalhar nada, caso eu tenha outro carro. Nesta outra posição, permite passar com a moto aqui, já fica com esse quintal todo isso. Um pouquinho apertado para passar, mas dá para passar. Em época de chuva, quando o carro roda mais durante a semana, outro local que ele ficou foi na garagem. Tanto encostado de um lado, como do outro. Ambos permitem passar com moto e quadre pelas laterais. E é isso. O fato de ser de teto baixo, permite várias opções. Umas exposto ao sol e a chuva, e outras mais protegidas. Cabe até na frente da sala, mas dá um pouco de trabalho para manobrar. afinal, é grande, né? Mas, leva tudo o que eu preciso. Apesar do outro! Na frente da sala, me obedece. Uma das tanto, na hora, o outro colucionaste. E ae каких limites é o mesmo queste atrapalha, que ela esta. E ela está livre para amar todas as memes.